Poesia é da hora! Salve, salve Gilberto Cruz, comunidade cantareira, ouvintes, poetas. Eu sou a Mara Mendes e esse é o nosso boletim Poesia é da Hora de todos os domingos às 10h40 da manhã aqui no programa Meu Caro Amigo. O que temos para hoje, domingão, dia 23 de outubro, Gilberto Cruz? A nossa pauta segue de abraços poéticos, segue também de dicas culturais. Separei aqui uma feira literária, bate-papo, separei também uma peça. Daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre elas. E para fechar, como a gente sempre fecha daquele jeito especial, poesia nelas, poesia neles. E a poesia vem da Zona Norte, Gilberto. Estou falando da poesia de Sônia Bixain, inclusive uma das idealizadoras do Sarau da Brasa, aí da Brasilândia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a biografia da Sônia e também mandar aquela poesia da hora que ela separou aqui para a gente, beleza? Bora de abraços poéticos, então. Deixar todo mundo naquela vibe boa que o boletim Poesia da Hora tem. E já mando o meu salve para a Romeica e para a família dela que está em Tapevi. Salve, salve, parceirinha, tamo junto. Eliana Potiguara do Rio de Janeiro, escritora indígena, salve, salve, parceira. Sônia Bixain, Zona Norte, Brasilândia, tamo junto. Coletivo Poesia da Hora, Nicanor, Otávio, Cris, Ana Paula, toda a galera aí, povo de rua, salve, salve. Cacar, uma do Otávio também. Clarice Maravilhosa do Jardim Guarani, salve, salve, Clarice. Almério Barbosa, poeta, Cotia, tamo junto, meu amigo. Raquel Matias também de Osasco, salve, salve, Raquel. Ronaldo Vieira da Agenda Periférica, salve, salve, meu camaradinha. Domingo que vem é com você, hein? Todas, todos e todes que nos ouvem também. Um forte abraço aí do coletivo Poesia da Hora, boletim. Poesia da Hora, beleza? A segunda dica de hoje, Gilberto Cruz, é um encontro com escritores e profissionais do mercado editorial, que vai rolar só no dia 27, quinta-feira, no cursinho popular de Jandira. E esse encontro, Gilberto Cruz, quem vai estar lá, trocando uma ideia com a galera também, é o escritor Herton Moraes de Osasco. Que o meu parça vai estar lá falando sobre antropofagia periférica. É muito bom esse mano. Quem tiver, quem puder colar lá no cursinho popular de Jandira, pode ouvir esse mano aí, que ele tem muita coisa da hora pra falar. Beleza? Última dica, Gilberto Cruz. Última dica aqui do boletim Poesia da Hora. Vai rolar também no dia 27, quinta-feira. Só que é no Centro Cultural São Paulo. Centro Cultural São Paulo, que fica ali pertinho do Metro Vergueiro. O que vai rolar lá? Vai rolar uma peça de teatro chamada Stalking. Um conto de terror documental. Essa peça, Gilberto, é na faixa. Só chegar uma hora antes. A peça começa às 19h30. Chega uma hora antes, retira o ingresso. E vai ser feliz, vai assistir a peça. Porque essa peça parece que é mó da hora. E eu já tô aqui reservando um tempinho pra me colar lá também. Peça no Centro Cultural São Paulo, dia 27, quinta-feira, 19h30. Beleza? Dicas culturais, ok. Abraços poéticos, ok. Agora chegou aquela hora que a gente gosta muito e espera. Que é a parte da poesia neles, poesia nelas. E a poesia de hoje, Gilberto Cruz. Ah, essa poesia. Essa mulher. Essa mulher, Gilberto, tem muita história pra contar. Eu tô falando de Sônia Bichain. Ó, mó honra, mano, ler o texto dela. Ele é com a mulher de luta aí. Faz mó corre danada. Uma das idealizadoras do Sarau da Brasa. Admiro muito. É mó honra, viu, mano? Ler seu texto da hora mesmo. Gratidão por esse encontro, né? Nem que seja virtual, mas tamo junto aí nas batalhas da arte. E a Sônia, Gilberto. A Sônia é escritora, fotógrafa, design gráfica, editora. Autora de diversos livros aí. Vou citar alguns aqui. É Rua de Trás, que é um livro de poemas. Tem romance também. Nem Tudo é Silêncio. Vale dos Atalhos, da editora Surdemen. Livro também Viandante. Labirintos entre sonhos, da editora Círculo Contínuo Editorial. A Sônia também é coautora do livro de fotografias Cultura Daqui, Olhares da Brasa, com Avelino Regicida e Enver Padonesi. Também tem o livro Olhares que Devoram Sonhos, que é um livro de contos. Tempo do Tempo, que é um livro de crônicas. É uma das organizadoras do Sarau da Brasa, desde a sua fundação, que foi em 2008. Participou também com poemas em diversas antologias publicadas no Brasil, em Portugal, na Alemanha, em diversos eventos literários aí do Brasil, França, Cuba, Chile, Paraguai, Argentina. Participou também com suas fotografias em exposições coletivas individuais, em saraus das quebradas, da periferia, Casa de Cultura, tem Daudalapa, CCJ, entre outros. Essa mulher é incrível, Gilberto Cruz. Uma pessoa, assim, pra se olhar e admirar o que ela faz pela arte, o que ela faz pela quebrada. Máximo respeito por ela. E eu tive contato com ela através do Mioto também, o Mioto, meu parceirão. Salve, Mioto! Salve, Inês! E a gente se conheceu através do Mioto. E eu admiro muito, assim, essa mulher. Eu acho que ela é incrível. O que ela faz, assim, na arte é demais, é demais, é demais. Então, é uma honra de ler seu texto, viu, Sônia? Gratidão aí por tudo que você deixou pelo caminho e que as próximas gerações também vão pegar esse legado aí, vão seguir em frente. Peço licença pra ler seu texto. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz. Há vozes que se calam na contramão da vida, no quarto vazio, nos anseios esquecidos. Há silêncio no olhar perdido, nos pensamentos feridos, nos corações amargos, nas mãos recolhidas. Há ignorância em excesso na prisão perpétua do conhecimento furtado, da memória negada. Há violência roubando a vida, disparando medo, manchando a terra de sangue e de vergonha. Há apelo e angústia no peito rompido pela dor, no olhar indecifrável, da miséria e da fome. Há ódio jorrando nas frases silenciadas, nas palavras cansadas, nas prisões do egoísmo. Há maldade sobrando no vazio da alma, nas armadilhas da noite, nas sombras do dia. Há sonhos abandonados na terra adormecida, nas manhãs proibidas, no futuro retido. Mas há sombras que no fundo do poço retornam. Há mãos que fazem brotar do chão o grão seco que se torna pão. Há liberdade nos gritos que pela cidade ecoam. Há desejos insaciados convertidos em luta. Há sonhos forjados na cerne da alma, sonhos que constroem e reconstroem o verso. Há poesia vertendo do canto daqueles que arrombam a porta da alma e em todos os homens semeiam a esperança. Nossa, Gilberto Cruz, esse é o texto liberdade, sonho e poesia dessa mulher incrível, Sonha Bixain. Que honra, Leila, aqui no programa Meu Caro Amigo, no programa Meu Caro Amigo, Boletim Poesia da Hora. Agradeço a todos que nos ouviram aí. A gente se vê numa próxima. Domingão, soy Joe novamente com o texto do nosso querido Ronaldo Vieira. A gente se encontra então no próximo domingo. Fui! Fui!